Uma perseguição na BR-101 a um caminhão que foi roubado neste fim de semana no sul do estado envolveu mais de 30 policiais. E olha, eles só conseguiram parar o veículo depois que dispararam tiros nos pneus. A gente acompanha os detalhes agora na reportagem do Henrique Zanotto. As imagens da perseguição foram feitas dentro de uma das viaturas da polícia que cercavam o caminhão em fuga. Motoristas que passavam pela rodovia eram orientados a sair do caminho. O que não foi possível para essa carreta de cabine branca. O caminhão vermelho que foge dos policiais corta a frente da carreta. A manobra inesperada faz o condutor perder o controle. Veja novamente o momento que a carga pende para o lado e a carreta tomba. O caminhão vermelho foi furtado na cidade de Morro Grande. Chegou a ir até Criciúma e bateu em um carro. Ainda furou um bloqueio policial até ser obrigado a abandonar a rodovia e parar. O motorista era Sandro Laureano, de 23 anos, que chegou a levar um tiro na perna. Desde o momento que assumiu a condução do veículo furtado, até o instante que foi preso em flagrante pelos policiais, o condutor percorreu um trecho de mais de 50 quilômetros. Parte desse deslocamento aconteceu na BR-101, rodovia federal de maior movimento no estado. O motorista da carreta que tombou, de 51 anos, teve ferimentos nas pernas, mas não precisou ser encaminhado ao hospital.